Aventureira, como é que nós estamos aqui? Que é no Pari-Siga. Chegada de Bandabuiô. A reforma que está sendo feita aqui, porque aqui, esse lugar foi muito sendo destenhorado. Sempre cai. Entendeu? É muito buraco. Agora parece que o negócio vai ser sério. Vamos furar isso aqui. Vamos cavar. Estão tirando a terra toda daqui e vamos colocar lá embaixo. Está tendo um desvio ali. A carreta. Eu não sei se essa carreta vai ter que pular. Para acabar a cisterna, não. É esse início aqui, Lanturê, daqui. E é isso aí Isso aqui deve ficar pronto daqui a uns Quatro dias E vai fazer o asfalto inteiro O Jogo vai fazer o asfalto todinho De lá até aqui Ou não Ou solta para os buracos E daí borra de pedra no calçamento Depois botar BGS E em cima daqui botar o asfalto Para ver se que entra essa chuva né Porque quando solta toda vez arramo o buraco É para não acontecer isso Eu vou fazer umas espinhas de peixe assim Uns treinos Para que se ela vier de baixo ela sai para fora E não sobe para cima Beleza É estou pedindo para me tirar a moto daqui Nós vamos lá Que é a entrada da cidade de Banabuiu Se eu botar saindo Vamos ver se a gente sai Tom Aventuras Família Sub-Rodas Eu não sei o que tudo está acontecendo Isso é tão difícil Amor é tão difícil Eu estou trabalhando todo dia E toda noite Isso é tão difícil Amor é tão difícil